Música No programa Diálogo Aberto de hoje nós vamos falar sobre medicina e biofísica. Na literatura médica existe inúmeros casos de pacientes que se recuperaram de lesões graves no cérebro a partir de tratamentos médicos à base de terapias aplicadas na recuperação neurológica. E para conhecermos estes tipos de tratamentos, aqui no estúdio eu recebo o doutor Alfredo Coelho. Ele é médico e vai tratar justamente sobre este assunto. Doutor, medicina e biofísica é um conceito novo? Na verdade, se a gente para para refletir um pouquinho e a gente vai ter que voltar um pouco na história, a gente pode dizer que a física é a base, inclusive, de várias outras áreas. A física é a base da química, física é a base da bioquímica, física é a base da biologia. E aí a gente poderia até dizer que a física é a base da medicina. É que, infelizmente, nós como médicos não estudamos física. O conceito biofísica surge, inclusive, como verbete em dicionários a partir de 1800 e alguma coisa. Se você fizer uma pesquisa no dicionário, você vai encontrar que a definição de que biofísica seria a área da física que envolve conceitos da física relacionados e correlaciona a questões de tratamentos ou resolução de problemas ligados à biologia. Então, realmente, a gente não está falando de nada novo. Nós só estamos precisando revisar esses conceitos e talvez fazer essa atualização da informação. Isso já tem quase 200 anos, 1800? Veja bem, né? Não é um conceito tão novo. Não, é um conceito bem antigo, bem antigo. E a minha jornada, digamos assim, até de estudo dessa área, começa quando eu vou fazer um curso, e isso foi em 2008, quando eu conheci um grupo na Califórnia, eu já trabalhava com essa área da medicina preventiva, a área da orto-molecular, e fazendo um curso nos Estados Unidos com um grupo da Califórnia que vinha desenvolvendo uma metodologia de reposição hormonal que seguia uma técnica, digamos assim, diferente do que era o convencional no momento e baseava-se na interferência do campo eletromagnético da Lua e do Sol na saúde, ou seja, no ciclo hormonal do homem e da mulher. E isso é comprovado que existe essa interferência? Sim, claro. Veja bem, vamos colocar de uma forma bem prática, né? A gente até pode dizer que o mundo, hoje em dia, ele está extremamente modificado, e isso a gente reconhece, isso é até uma das questões que explicam por que nós estamos tendo um aumento progressivo das doenças, sejam em adultos, sejam em adolescentes ou crianças, você está tendo um aumento assustador, né? Com o caso de síndromes e alterações de comportamento em crianças. Então, é indiscutível a interferência do meio ambiente, né? Ou seja, a modernização do planeta em relação à interferência da nossa saúde. Mas nós continuamos tendo as marés todos os dias, seguindo os ciclos lunares. Até hoje, nós temos o avanço das tecnologias de computação, métodos de cálculos, mas a medicina, o método mais fidedigno de acompanhar uma gestação, ainda é o quê? O ciclo lunar. Ou seja, é a hora que a gente vê que realmente nós seguimos essas interferências eletromagnéticas que regem o funcionamento do nosso planeta. Então, não é difícil nós entendermos que essas interferências, elas existem e elas estão atuando em cima do nosso corpo. O senhor falava anteriormente, se eu teve contato com uma médica na Califórnia, foram os seus primeiros contatos com a medicina e a biofísica? Na verdade, eu fiquei interessado, lógico, baseado nos resultados que a metodologia que eles estavam aplicando estava proporcionando para os pacientes. Na verdade, eu já tinha conhecido a metodologia quando eu participava dos encontros da sociedade, da Academia Americana de Medicina Antienvelhecimento. Eu já frequentava os congressos, os cursos, e ao longo desses congressos, desses cursos, eu já vim acompanhando o trabalho dessa pesquisadora que se chama Teresa Wiley, ou T.S. Wiley. E aí eu consegui convencê-la a aceitar nós médicos aqui do Brasil. Eu fui o primeiro, junto com mais duas colegas médicas do Rio de Janeiro, a irmos para os Estados Unidos participarmos dessa formação. E era, na verdade, é um grupo, tá? Mas a Wiley, especificamente, ela dava aula nessa formação e a parte que cabia a ela das aulas, da formação, era exatamente falar sobre essa parte física ou biofísica. E foram três dias de curso, todos os dias no curso, ela começava as aulas dela dizendo, sabe qual é o problema de vocês médicos? É que vocês não estudam física. Vocês precisam estudar física. Física é a base da medicina. Lógico, a primeira manhã, os primeiros 15 minutos de aula, eu e as minhas colegas olhamos um para o outro, né? Estudar física. Isso parece uma teoria muito antiga, quando diz, olha, você tem que estudar física. Não, veja bem, nós como médicos, exatamente é a última coisa que nós pensamos em estudar. Eu sou de uma época onde você já era dividido, né? Ciências biológicas exatas, humanas. Ok, eu vou fazer medicina, eu vou fazer biologia. Nunca mais eu vou estudar física. Na faculdade, nós temos dois semestres de biofísica. Até ontem, eu estava conversando com uma colega médica que estava na minha clínica, no meu consultório, e a gente ia relembrando isso. Era matéria que a gente, inclusive, queria fugir. Biofísica. Por quê? Porque nós tínhamos esse conceito lá atrás de que nós deveríamos focar nos aspectos biológicos, nas células, nos organismos, nas organelas, nos hormônios. Ou seja, realmente, nós passamos uma faculdade inteira e depois qualquer outra formação, com algumas exceções, né? Cardiologista vai estudar eletricidade. Lógico, o neurologista vai estudar também a função elétrica do cérebro. Nosso cérebro, basicamente, funciona através de eletricidade. Ou seja, você vê que realmente existe um conceito antigo, mas não atrelado à forma como hoje nós estamos vendo o funcionamento do nosso corpo. Sim. E hoje, como é que a gente tenta passar para a população esse novo conceito? Como é que se dá esse processo? Porque nós, leigos, não temos essa dimensão de que a medicina pode ser aliada à biofísica para tratamentos. Então, Valério, olha só. Como eu tenho sempre falado nas minhas aulas, ou para os meus pacientes, ou para colegas que eu, inclusive, dou aula, para profissionais. Se a gente olhar no tempo, se o leigo que está em casa parar para pensar, o que mais avançou nos últimos anos, nas últimas décadas, mas principalmente nos últimos anos, foram as técnicas de imagem, ou seja, métodos de geração de imagem, ou seja, de diagnósticos que envolvem esses princípios da física. Ultrassom, tomografia, ressonância, PET-CAN, termografia, ou seja, você vê que isso está inserido no nosso dia a dia. E hoje, basicamente, todos os médicos operam as suas condutas baseadas nesses auxílios dessas ferramentas tecnológicas, ou seja, dessas ferramentas que a base delas o que é? Física. O que está acontecendo é que nós estamos precisando fazer uma atualização para a ideia de que esse mesmo conceito de que gera ou pode gerar um diagnóstico, ele também pode gerar um tratamento. E, de novo, também a gente não vai estar falando de algo totalmente novo. Na década de 80, olha quanto tempo já passou, tá? Nós tivemos um dos primeiros, talvez, talvez um dos primeiros tratamentos, tratamentos, terapias que já envolviam esses conceitos, que é já reconhecida litotripicia. Ou seja, através de ultrassom, através de ondas de som, você consegue desintegrar um cálculo renal sem cirurgia. Ou seja, é literalmente você parar e ver que nós já estamos fazendo isso desde a década de 80. Assim como na medicina estética, a dermatologia. uma das áreas que mais cresceram também foi a dermatologia e dentro da dermatologia o uso dos lasers, dos ultrassons, das frequências, das radiofrequências, dos LEDs. Ou seja, você vê que realmente isso está já presente no dia a dia. É que você falar de laser, de som, de luz, de frequência para terapias de condições como síndromes, lesões, fraturas, condições neurológicas, parece algo ainda novo. E talvez seja para o conhecimento geral, mas se você realmente entende o que é física, biofísica, aplicada à medicina, desde quando esse conceito existe, se você para para entender que tecnologicamente isso vem possibilitando um avanço incrível e imenso na medicina nos últimos anos e que isso já está sendo usado em várias áreas, fica mais fácil a gente entender que isso, na verdade, pode ser estendido a várias outras áreas, a várias outras condições, digamos, ou patologias, que é isso que a gente vem fazendo. Como é que é, doutor, a recepção até da própria classe médica em relação a essa dualidade medicina e física, biofísica e medicina? Olha, há dois anos atrás eu conheci um físico holandês, o doutor Hans Van Mosel, que é físico, médico, neurocientista e psicólogo. Num primeiro momento eu fui estudar com o professor Hans e logo em seguida ele me fez um convite de trabalhar com ele, ser não só aluno, mas pesquisador dentro da área dele. E eu, lógico, isso abriu mais ainda a minha cabeça. A hora que eu comecei um dos meus trabalhos com ele, é inclusive disseminar a informação, é como ele dizia para a gente, tá? Eu tenho uma informação, essa informação ela pode ser valiosa, mas se as pessoas não tiverem acesso à informação, elas não vão conseguir fazer uso dessa informação. Então, um dos meus trabalhos não é só fazer pesquisa ou tratar pacientes, e sim disseminar ou propagar essa informação. E ao longo desse tempo, tendo essa experiência, o que eu tenho observado? é que talvez seja uma condição inata do ser humano, tá? Tudo aquilo que nós não conhecemos, ou seja, tudo aquilo que nós não reconhecemos, nós temos a tendência a dizer que não existe, tá? Uma minoria da população, ela vai ter talvez uma curiosidade de parar, avaliar, questionar e ir atrás. Então, isso é, a gente começa a estudar filosofia também, história. Lógico, quando você expande, né? Isso foi uma das coisas que eu comecei a aprender e muito com o professor Hans, né? A hora que eu vejo o trabalho que ele consegue desenvolver, a tecnologia que ele conseguiu desenvolver, eu já tive a oportunidade de ter reuniões aqui no Brasil e fora do Brasil com pesquisadores e pessoas, né? Que vão dizer, nossa, né? Como ele conseguiu desenvolver isso? Como ele teve essa capacidade? Quando ele conversa com a gente, ele diz assim, Alfredo, eu não fiz nada de novo. Eu só tive a oportunidade de começar a minha vida profissional como um físico, então, eu já inicio a minha visão de mundo como um físico, que tenta explicar como o universo funciona, depois eu resolvo fazer medicina, então, eu vou fazer medicina com a cabeça de um físico, ou seja, qual é o médico que antes vai fazer física? É difícil você ter. Então, você já vai fazer uma medicina com a cabeça de um físico, e depois, querendo entender melhor o funcionamento do nosso cérebro, que essa é a grande paixão dele, estudar o cérebro, ele resolve fazer psicologia. E aí você começa a ampliar a sua mente. E realmente, se a gente for parar para pensar, né? Os grandes gênios, digamos assim, da humanidade, a característica deles, na verdade, é que eles estudavam várias áreas. E a hora que você expande a sua visão, você começa a integrar o conhecimento. Então, veja bem, o que eu tenho sempre falado nas nossas palestras, para os meus pacientes, ou para profissionais que eu tenho dado aula, tudo que a gente está falando hoje em dia, o que mais existe são comprovações científicas. Lógico que quando o nosso conhecimento está limitado a uma determinada área, eventualmente, eu vou ter aquela postura de dizer que aquilo não existe. Mas, hoje, com a internet na casa de todo mundo, internet no celular, na mão das pessoas, ao longo desse programa, você tem como fazer pesquisas e você vai ver que você já vai estar entrando num outro universo que vai abrir portas ao conhecimento. É isso que eu estou vendo na prática. Então, eu confesso a você que eu não estou vendo uma resistência às pessoas, até porque, como já a própria área já dizia, a ciência da física é exata. Ela não é subjetiva. Você tem como medir, você tem como quantificar. Lógico, dizer que nós temos respostas a tudo, claro que não. Ainda temos muitas coisas para aprender dentro da medicina. Ainda tem muita coisa que nós precisamos entender, não tenha dúvida disso. Mas, a hora que você usa o conceito ou o conhecimento da física, você começa a explicar muitas, você começa a dar muitas respostas para determinadas questões que, dentro da medicina, nós temos que ter a humildade de dizer que nós não estávamos conseguindo responder. A gente volta ainda a conversar sobre isso. Você pode participar do diálogo aberto, enviando perguntas e temas para os nossos programas. Nosso WhatsApp é o 988023444, e assim você faz parte aqui da produção do diálogo aberto. A gente volta daqui a pouquinho. E voltamos com o diálogo aberto, e nós estamos conversando com o doutor Alfredo Coelho, ele que tem um envolvimento muito grande com a medicina e biofísica. E eu queria que você falasse desse envolvimento concretamente, mas já visto que o senhor teve uma experiência de vida muito forte em relação a um tratamento desse tipo. É, veja bem, eu digo que tudo na vida tem um propósito, né? Às vezes a gente só não consegue reconhecer ou não consegue perceber. Eu já vinha, como a gente estava conversando no bloco anterior, estudando essa área desde 2008. Em 2010, inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer, foi uma grande mudança que aconteceu na minha vida, foi quando eu conheci, aqui no Brasil mesmo, o doutor Rinaldi Salvatore, que é um médico italiano, que desenvolveu uma das tecnologias que nós usamos hoje aqui na clínica em Belém. Já existem pelo menos 37 médicos no Brasil hoje, inclusive, que usam essa tecnologia. Ela teve o registro da Anvisa aprovado em 2014. Em 2014, em setembro de 2014, eu digo que eu tive a minha oportunidade, né? Ou a experiência pessoal, de comprovar que essas terapias, elas realmente têm a sua eficácia. Eu tive um AVC. Então, foi exatamente no dia 21 de setembro de 2014. E o meu AVC foi um AVC extremamente extenso. Pegou toda a minha área da linguagem, da fala, da escrita. Pegou toda a área que a gente chama de broca ou brocar. Eu não conseguia emitir sons, eu não conseguia falar, eu não conseguia escrever. Eu consegui manter a minha consciência em todo o momento. Eu, como médico, sabia que eu estava tendo um AVC. E consegui manter a tranquilidade, a calma e, digamos, programar aquilo que deveria ser feito. Fui para o hospital, lógico, fiz todos os métodos diagnósticos para excluir todas as causas. O nosso diagnóstico, que, na verdade, foi fechado depois, que foi de neurotoxicoplasmose, realmente foi o que fez o AVC ter, digamos, a magnitude que ele teve. Mas, tecnicamente, convencionalmente, falando, a partir dos exames que eu fiz, a expectativa é que eu, talvez, depois de alguns anos, fazendo muita fisioterapia, muita fono, eu levaria, se eu não tivesse nenhuma sequela, essas sequelas poderiam ser na área de cálculo, de determinadas palavras. Eu levaria alguns anos para voltar às minhas atividades. Mas, como essas tecnologias já existiam no Brasil, eu lancei mão dessas terapias e, em 29 dias, eu estava de volta na minha clínica, trabalhando e atuando. Isso é um tempo recorde para um tratamento de um AVC. Exatamente. Não vou dizer para você que eu estava 100% recuperado, eu estava 100% ativo, fazendo as minhas atividades diárias, inclusive atividades físicas, de atividade física, de academia, de exercícios, em, realmente, um tempo considerado, convencionalmente, recorde. Que, lógico, que ao longo dessa nossa experiência, não só a minha, como de outros colegas, nós já tivemos casos semelhantes. Lógico que aí, a gente precisa entender que cada organismo é um organismo, vai ter uma resposta diferente, mas, na nossa prática, nós já estamos coletando dados de pacientes que sofreram sequelas ou traumas neurológicos e que nós estamos conseguindo ter melhoras, digamos, progressivas. Aí, lógico, não estou dizendo que todo mundo que tiver um AVC amanhã, em 29 dias, vai estar de volta às suas atividades. Não é isso que eu estou falando. O meu caso, ele é um exemplo pessoal e, lógico, prático para os nossos pacientes e que eu já compartilhei com outras instituições e até, lógico, eu já tive a oportunidade de estar conversando com colegas, com médicos, que, usando o meu exemplo, usaram, pararam para refletir que, realmente, essas terapias, elas não, nós não temos dúvidas hoje em dia, elas vão representar um pilar importante no tratamento médico. A gente não vai excluir o que está sendo feito, como eu falo, como eu acabei de falar, eu não excluí a minha ida a um hospital, a detecção através dos métodos... Convencionais. Convencionais, biofísicos, né? Mas, a hora que você entende que você tem mais uma arma, você está falando de mais uma arma. Então, até nessa área, Valéria, a nossa conduta hoje, ela não é uma conduta de segregação. Isso é uma das coisas que eu tenho falado muito. Hoje, o meu paciente, ou seja, o paciente que nos busca para tratamento, ele vai deixar de fazer o tratamento que ele está fazendo, seja ele psiquiatra, neurológico, pediátrico, ou qualquer especialidade. Não. Nós vamos somar recursos. É isso que a gente precisa entender. Nós vamos usar ferramentas que vão possibilitar as respostas inatas do organismo para que você consiga potencializar as respostas terapêuticas. Então, na verdade, a ideia é você combinar essas terapias com as propostas feitas para o paciente. Então, é você otimizar, digamos assim, as respostas do tratamento. Como é que eu posso fazer uma relação, hoje, por exemplo, das várias áreas médicas que podem se utilizar do tratamento biofísico para, enfim... Então, é exatamente isso que eu acabei de falar. Todas. Todas. A ideia de você usar tais conceitos abrange todas as áreas. Todas as áreas. Não tem nenhuma área que você pode deixar de fora. E não só a área médica. A gente está falando da área psicológica também. Pedagógica também. A área social também. Hoje, nós estamos fazendo um trabalho com comunidades carentes onde a gente está conseguindo demonstrar que é totalmente possível você ter a melhora de aprendizagem, de inteligência e de comportamento de crianças. Então, se você parar para pensar, isso tem um reflexo até na parte social. Porque a hora que nós entendemos que o foco primário e principal de tais terapias é você melhorar o funcionamento do organismo como um todo. Se eu melhoro o funcionamento do organismo como um todo, eu vou melhorar as respostas desse organismo ao seu dia a dia. Então, eu vou melhorar as respostas de uma criança a uma escola. Eu vou melhorar a resposta de uma criança ao seu convívio social. É como nós estávamos conversando no intervalo, né? E de novo fazendo a analogia ou levando para a prática do leigo. E, basicamente, nós estarmos falando daquele conceito já bem estabelecido da homeopatia, por exemplo. A homeopatia, que é uma área médica que, inclusive, age usando os mesmos princípios físicos, a homeopatia basicamente usa os mesmos princípios físicos de energia e frequência que essa área tecnológica está usando. E a homeopatia, ela vê o paciente como um sistema. A homeopatia clássica, unicista, ela não trata a manifestação ou a doença. Ela trata o indivíduo. Então, você vê que a gente, cada vez mais, se a gente para e faz uma reflexão, a gente vê que, de novo, estamos falando de conceitos bem estabelecidos, reconhecidos. Só precisamos entender que ainda está faltando a disseminação de que esses conceitos, eles já estão sendo usados de uma forma mais tecnológica. Ou seja, hoje, várias reuniões que eu tenho participado, vários encontros que nós temos participado, o que a gente vê é que, não tenha dúvida, é a tecnologia, através de equipamentos, que vai possibilitar o avanço da humanidade em várias áreas. Várias áreas. Não só na saúde. Na área pedagógica, na área social, comportamental. Então, concretamente, me corrija se eu estiver errado, essa terapia, ela faz um fortalecimento ao sistema funcional do ser humano para que ele dê respostas positivas diante de diversos tratamentos. Seria isso? Perfeito. Basicamente, isso. De uma forma prática, na verdade, nós não temos uma terapia. Quando a gente fala de terapias que envolvem biofísica ou física, nós vamos falar de terapias que envolvem os conceitos básicos da física. E os conceitos ou os elementos básicos da física seriam quais? frequências que, nesse caso, vamos usar frequências de baixíssima intensidade, luz e som. Ou seja, os elementos básicos da física. Então, toda e qualquer terapia que vai ser construída, que já existe e existirá, vai respeitar esses conceitos básicos. Frequências, luz e sons. Em cima desses elementos básicos, dessas terapias, nós vamos, em um primeiro momento, tratar o organismo como um todo. Ou seja, nós vamos induzir ou estimular a recuperação dos mecanismos inatos do organismo de fazer a cura ou porque eu não preciso fazer essas terapias para pacientes com patologias. Hoje nós temos várias pessoas, vários pacientes que ficam sabendo dos resultados e nos questionam, mas eu não tenho aparentemente uma patologia. Eu não poderia me beneficiar das terapias? Claro, porque quando eu entendo que eu vou estimular ou otimizar as respostas do organismo como um todo, eu posso não ter uma patologia, mas eu vou otimizar os processos naturais de regulação e reparação. Então, esses mecanismos, eles são inatos. O nosso organismo faz isso 24 horas por dia. 24 horas por dia, o nosso organismo está tentando nos regular, nos manter e nos regenerar. Então, eu posso possibilitar essa melhora, essa otimização desses mecanismos. Lógico que existem os casos agudos, né? Por exemplo, né? Ah, eu sofri uma fratura. Então, se eu fiz uma fratura, eu posso fazer o método convencional, que seria uma fixação através de pinos, através de placas, e eu posso induzir ou otimizar a consolidação daquela fratura. Porque, na verdade, isso é uma das coisas que eu sempre falo nas minhas aulas, que eu tive grandes mestres, grandes professores ao longo da minha formação. E o primeiro grande mestre que eu tive foi o Dr. João Maradei. Quando eu fui aluno dele, em 1995, eu aprendi com o Dr. João Maradei que ele dizia que eu vou colocar o parafuso, o pino, a placa, mas é o organismo que vai consolidar a fratura. Então, você vê, você já tinha uma mente que já falava de uma forma simples e brilhante desse conceito que hoje a gente está discutindo. O Dr. João estava extremamente certo. Não é o pino que vai consolidar a fratura, é o próprio organismo. Se o organismo não estiver capaz de consolidar a fratura, ela não será consolidada. Então, hoje, eu faço isso. Então, eu tenho um paciente que chega à clínica, que tem uma fratura grave, que faz uma cirurgia, mas ele vai precisar que o organismo dele tenha a consolidação. Então, nós vamos usar terapias que vão envolver luz, sons e frequência para acelerar esse processo de regeneração. É que, lógico, que quando a gente fala isso a nível de osso, não chama muita atenção. Mas, quando a gente fala isso a nível de cérebro, quando a gente acha que o nosso cérebro tem uma capacidade limitada de regeneração, aí começa a chamar atenção. E aí eu posso pensar naquele mente sã, corpo sã. Claro, claro. Porque, veja bem, se a gente realmente parar para pensar, e era outra lição do doutor João Maradei, é a mente que comanda o corpo. E, doutor João Maradei, na verdade, estava replicando lá atrás aquilo que culturas milenares já falavam. A mente controla o corpo. A questão é que aí nós ainda precisamos aprender muito em relação a como esse mecanismo funciona. Por isso que a gente sabe que nós ainda temos aí um campo vastíssimo para explorar. Mas o que nós sabemos hoje é que, realmente, a hora que você tem uma lesão cerebral, por exemplo, como a minha ou como de outros pacientes, é possível você acelerar o processo de recuperação. Então, eu posso também perceber, diante do que o senhor falou, que não necessariamente eu precise estar doente para me utilizar da biofísica e da medicina. Exatamente, não. Num futuro próximo, eu não tenho dúvida, quanto mais tais informações estiverem disseminadas, as pessoas vão entender que, através desses conceitos, nós vamos, inclusive, conseguir explorar o verdadeiro potencial humano. Ou seja, eu não preciso esperar ter uma patologia para fazer o meu organismo funcionar de uma forma melhor. De novo, vamos colocar isso de uma forma mais... que o leigo consiga visualizar. É o que hoje você consegue fazer dentro da medicina preventiva. O que mais cresceu nos últimos anos foi a consciência da prevenção. Ou seja, hoje as pessoas já reconhecem que é muito melhor você prevenir, através de quê? De atividade física, de hábitos saudáveis de vida, de alimentação, a existência ou surgimento de uma patologia. é você pegar esse mesmo conceito e entender que você pode associar tais terapias para potencializar a prevenção e, aí, nesse caso, potencializar o funcionamento do organismo como um todo. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. O doutor Alfredo Coelho está falando sobre medicina e biofísica. Daqui a pouquinho a gente volta. E voltamos com o diálogo aberto e eu recebo aqui no estúdio o doutor Alfredo Coelho, que está falando justamente sobre medicina e biofísica. Doutor, nós já falamos do histórico, da disseminação dessa relação entre a medicina e a física. Agora, concretamente, como isso se dá em relação a esses tratamentos? A gente falou ainda agora há pouco muito sobre isso. Pois é, eu acho que a base é nós entendermos que existem duas condições básicas. A questão aguda, lógico, um paciente que está diante de um trauma, uma lesão muscular, uma lesão óssea, uma lesão cerebral, não tenha dúvida, aí é uma questão aguda, você vai acelerar o processo de recuperação. Esse seria, de uma forma bem simples, tanto o nosso objetivo, acelerar a recuperação e a ação do tratamento. Agora, existe uma outra condição que são as condições, digamos, crônicas. O que a gente coloca como condições crônicas? Doenças degenerativas, síndromes, as doenças consideradas, digamos, incuráveis, e aí a gente já fala de uma outra, talvez a palavra certa não seria a modalidade, mas de uma outra dinâmica, vamos dizer assim. Uma outra dinâmica, correto. Veja bem, vamos pegar o exemplo, nós tivemos agora há pouco tempo, a comemoração do Dia Internacional da Síndrome de Down. Um dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo aqui em Belém, desde o ano passado, já com resultados positivos, extremamente positivos, são com crianças portadoras da Síndrome de Down. O nosso objetivo não é curar a Síndrome de Down, não é mudar a trissomia 21, não. Dentro dessa visão, o nosso objetivo é otimizar as respostas de um sistema como um todo. Então, se eu vou desenvolver terapias para uma criança portadora da Síndrome de Down, eu vou aumentar o potencial de regulação, de regeneração, de funcionamento dessa criança. E até social, né, como o senhor falou. Lógico. Então, o que nós já estamos vendo na prática? É uma criança que ela vai continuar sendo portadora da Síndrome de Down, mas ela vai falar melhor, mais rápido, interagir melhor, ter equilíbrio melhor, ou seja, você começa a ver resultados positivos numa criança portadora de uma Síndrome que, independente dela ter aquela Síndrome, ela pode ter uma potencialização do seu potencial humano. E isso se estende às outras condições. Então, por exemplo, você vai ter um paciente portador de Parkinson. sabemos que é uma doença que ainda precisamos aprender cada vez mais como ela funciona, o seu mecanismo de ação e, eventualmente, quais seriam as terapias que poderíamos frear a doença ou, eventualmente, chegar à cura. Eu não vou dizer que nós estamos propondo a cura para o Parkinson. Não é o nosso objetivo. Mas já temos pacientes tratados com Parkinson que nós estamos tendo melhoras progressivas. E o tempo dirá até onde nós vamos conseguir ter essas melhoras. De novo, porque nós não estamos focando na manifestação ou na doença Parkinson em si. Nós estamos tratando o organismo como um todo. Então, de uma forma prática, nós poderíamos dizer que nós temos essas duas dinâmicas. O tratamento das patologias ou as doenças ou os eventos agudos, aqueles que nós temos que ter uma... nós precisamos ser mais enérgicos, mais eficientes, precisamos, o mais rápido possível, fazer aquela pessoa voltar a ter aquela sua condição funcional. E temos as questões crônicas. Não tenha dúvida que as questões crônicas, elas demandarão um tratamento a médio e longo prazo. Mas, na prática, nós já estamos observando isso. Hoje, nós temos a nossa clínica privada aqui em Belém. Fazemos parte, eu faço parte dos estudos dos estudos do professor Hans e já estamos, digamos assim, montando projetos de extensão de pesquisa e projetos sociais para que a gente possa estender isso cada vez mais. Dentro da nossa dinâmica privada, hoje nós temos dois alunos do curso de psicologia da Universidade Federal do Pará que estão dentro da nossa clínica exatamente para coletar dados. Para que nós possamos publicar esses dados e compartilhar não só com o leigo, como também com a comunidade científica. Doutor Sol, isso pode me remeter ou às pessoas que estão em casa assistindo ou vendo toda a sua explanação, esse tratamento, ele tem uma relação com o orto-molecular ou não? É bom se diferenciar isto. Olha só, eu venho da orto-molecular e aí de novo, se a gente parar para pensar aquilo que a gente conversou no primeiro bloco, a orto-molecular é bioquímica. Então, a bioquímica vem da química que vem da biofísica que vem da física. Então, a hora que eu não digo que eu deixei de fazer orto-molecular, eu venho da orto-molecular que é bioquímica. mais nós avançamos para a física, para a biofísica. Então, digamos que é uma... Posso dizer uma evolução, uma continuidade, mas eu diria assim, é você expandir a visão. Expansão. É uma expansão de visão. Entendendo que através desses conceitos nós temos nós temos como ampliar a nossa área de atuação. Então, hoje, eu como médico, eu posso dizer que eu ampliei a minha visão sobre como eu vejo o meu paciente e quais são as ferramentas que eu posso oferecer para o meu paciente que possibilitarão a recuperação dele, independente das situações, sejam elas as agudas, sejam elas as situações crônicas, que hoje é a grande parte da nossa demanda, ou seja, são pacientes portadores de doenças crônicas. Então, o senhor falou ainda agora há pouco da síndrome de Down. Essa aplicabilidade também se dá para o autismo, para as outras síndromes? Também, também, também. Veja bem, de novo, usando o conceito da homeopatia. A homeopatia, ela não vai tratar a síndrome, ela vai tratar o sistema. Nós tratamos, eu até brinco que eu digo que eu não trato autismo, eu não trato síndrome de Down, eu não trato Parkinson, eu trato pessoas, eu não trato a patologia. Lógico que nós damos as atenções peculiares às síndromes e patologias, eventualmente, às alterações do paciente. Mas, a base do nosso tratamento é o sistema como um todo ou o paciente como um todo. Então, é aquilo que eu sempre falo hoje no meu dia a dia para o meu paciente, eu vou tratar você dando uma atenção à sua condição, síndrome, ou patologia, ou trauma. mas eu vou tratar em primeiro lugar você, o seu sistema. Porque se eu tratar o seu sistema como um todo, a sua patologia ou a sua síndrome será tratada ou você terá uma otimização das suas funções independente de você ter, por exemplo, uma síndrome ou uma condição genética. Então, nós já estamos nos últimos minutos do programa, mas eu queria lhe perguntar já bem particular mesmo. Quando um paciente seu vai ao seu consultório, ele vai em busca de um tratamento convencional, como é dada essa informação para ele que a aceitação dele na verdade, como é que... Na verdade, a dinâmica que a gente está tendo hoje na nossa prática clínica, ela está sendo um pouquinho diferente do convencional. Até porque, já que nós como médicos não fazemos anúncio, nessa hora, a gente segue o modelo convencional. As pessoas que procuram a clínica, elas procuram porque elas ficaram ouvindo, ficaram sabendo da dinâmica que a gente está usando. Lógico que, quando nós fizemos essa mudança, digamos que, eu não vou dizer que foi radical, mas a hora que, lá em 2014, eu tenho a minha experiência, eu tenho a minha comprovação prática de que essas terapias, elas realmente são eficazes, nós optamos por realmente focar os nossos tratamentos nessa área. Nós sentimos a necessidade de levar essa informação, tanto para o nosso paciente como para os nossos prováveis futuros pacientes. E como nós já estávamos como uma ideia, foi uma ideia que surgiu há uns três anos atrás com um grupo do Shopping Boulevard, que era levar palestras, eu já fazia palestras da Horta Molecular, digamos assim, em Belém, nós já estávamos com essa ideia de levar palestras para o cinema, foi o momento perfeito nós casarmos a ideia de ver na prática como fazer a disseminação de informações de uma forma audiovisual. E em julho do ano passado nós conseguimos fazer a nossa primeira experiência e que foi extremamente positiva, num primeiro momento foi para os nossos pacientes e convidados dos nossos pacientes, então nós levamos para o Cinépolis do Shopping Boulevard uma palestra abordando esses conceitos. De lá para cá nós estamos fazendo pelo menos duas vezes por mês essas palestras no cinema e lógico palestras em associações, instituições, em faculdades como uma forma de levar a informação. Então basicamente hoje nós não temos uma procura direta e sim é uma procura que parte dessas palestras, dessas informações que aí o paciente, o leigo, ele entendendo e veja bem, eu também quero a gente está terminando o programa deixar bem claro uma coisa. Em momento algum, já como dito pelo doutor João Maradei, meu primeiro grande mestre, digamos assim, não é o doutor João que curava a fratura, não era a placa, não era o pino, era o próprio organismo do paciente. É isso que eu falo para as pessoas, tá? Não existe milagre, existe ciência e existe tecnologia e nessa hora é o organismo do paciente que irá desenvolver as reações necessárias para que ele chegue aonde ele gostaria de chegar, ou seja, na recuperação e na cura. Nós não podemos dizer que nós vamos usar ferramentas mágicas ou milagrosas, tá? A gente até, eu até brinco nas minhas palestras com os meus pacientes, milagres acontecem todos os dias, a gente sabe disso, inclusive estamos na cidade dos milagres, tá? Dizer que eles não existem, que eles não existem, não. Eu como médico e mesmo como pesquisador como cientista, eu preciso dizer que eles existem, mas eu não posso dizer que como médico eu faço milagre, eu não posso dizer que eu faço isso, nós fazemos ciência, então nós precisamos entender isso. Por que que eu quis fazer esse adendo no finalzinho do nosso programa? Para que você possa se beneficiar das terapias, você precisa entender. E aí que eu falo que conhecimento é que abre portas. então, seria mágico ou milagroso dizer que eu vou pegar ou assistir essa palestra e amanhã eu vou achar que eu vou ter resposta para todas as minhas questões. Não, não é isso. Por isso que cada vez mais nós estamos envolvendo profissionais, instituições e lógico, levando essa informação para o leigo, para que o leigo, preparado, informado, munido de informação possa se beneficiar das terapias. Não tenha dúvida disso. Então, hoje, nós estamos como clínica e eu, Alfredo, como médico, tentando levar ao máximo, o máximo possível essa informação tanto para o profissional quanto para o leigo, principalmente para o leigo, até porque eu já sei e reconheço que a população está precisando, nós estamos vendo isso. Em 2016, o Lancet, uma das revistas científicas mais reconhecidas, publicou um trabalho onde reconhece que a população mundial, não é a população local paraense, mundial, ela está vivendo mais, mas está vivendo cada vez mais com uma qualidade de vida menor. Perfeito. Doutor, quem quiser ter informações, mais informações sobre esse assunto, onde deve procurar? Olha, nós temos a nossa, eu acho que o melhor canal, nós temos o nosso site, onde lá você vai ter muitas matérias que já foram publicadas, por mais de sete anos eu escrevi para jornal aqui em Belém, o meu site é www.alfredocoelho.com.br Esse site, ele está sendo reformulado e em breve será um site que vai comportar toda a nossa agenda, essas informações ligadas a essa área, digamos, não nova. Mas, atualmente, a nossa página do Facebook, né, doutor, né, dr.alfredocoelho, é um canal onde você pode acompanhar a nossa agenda de eventos, porque, como acabei de falar, né, todos os meses nós estamos fazendo palestras e não tenha dúvida, as palestras seriam formas das pessoas aprofundarem o conhecimento, tirarem dúvidas, compartilharem informações e isso realmente está sendo hoje a base da nossa divulgação. que tem realmente tem sido extremamente positiva, a gente tem conseguido ajudar pessoas, com certeza num futuro nós vamos estar e até me disponho a estar voltando aqui com vocês para compartilhar esses resultados, porque esses resultados já estão sendo catalogados, já estão sendo computados, como eu falei também, estamos hoje com dois alunos da Universidade Federal do Pará, lá na clínica especificamente para fazer isso, nosso objetivo é realmente compartilhar com vocês esses resultados. Obrigado doutor pelas suas informações, eu acho que foi muito produtivo. Eu que agradeço o convite e espero que a pessoa que está em casa, que esteja assistindo, fique pelo menos curiosa e como a gente já falou, hoje em dia a gente tem internet, internet possibilita vocês fazerem busca, vocês irem atrás e aí expandir o conhecimento. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Você pode participar do Diálogo Aberto pelo nosso WhatsApp número 988023444 e a gente se encontra na próxima quinta-feira. Até lá.